Pague boletos, recarregue seu celular, faça transferências bancárias e muito mais utilizando Bitcoin e criptomoedas com a K-Money. Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E eu tinha dito pra você que tem muita gente adquirindo Bitcoin que não aparece na mídia. Tem muitas empresas adquirindo Bitcoin e criptomoedas através de métodos que as levam até um certo ponto de anonimato. E agora existem fortes indícios de Bitcoin ser adquirido por países e obviamente tais países não estão informando sua aquisição. E tudo isso por quê? Porque se uma grande empresa começa a trabalhar com Bitcoin e criptomoedas, isso pode ter uma movimentação positiva no preço. Então, você não consegue comprar todos os Bitcoins que você quer na vida de uma vez só. Você tem que ir comprando gradativamente. Isso porque muitas vezes você tem contas pra pagar, você tem que pagar água, luz, energia, né? Você não pode simplesmente pegar todo o seu dinheiro e comprar em Bitcoin. E do mesmo jeito, um país. Eles roubam o dinheiro das pessoas através dos impostos. Eles não podem simplesmente reverter tudo pra aquisição de Bitcoin. Então, eles têm que fazer gradativamente. Então, se sai na mídia que o país está adquirindo Bitcoin loucamente, isso pode empurrar o preço pra cima. O tiro iria sair pela culatra. A pessoa, a empresa, o país, enfim, iria acabar pagando mais caro no preço do Bitcoin com a revelação dessas informações. Então, vamos lá exatamente o que aconteceu e o que foi descoberto, meus amigos. Gostaria de lembrar também que o primeiro link que está na descrição é o da Binance. Usando esse meu link aí pra se cadastrar, você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, você quer operar, usar grupos de sinais, robôs de operações, ainda não tem uma conta na Binance, usa meu link aí para se cadastrar. Então, olha só, pessoal, Ali Sarrai, eu não sei se essa é a pronúncia correta, mas ele é diretor, ele era diretor executivo da Bolsa de Valores do Teheran desde 2018, tá? Então, ele teria renunciado após a descoberta de plataformas de mineração de criptomoedas no prédio da Bolsa. Até então, em 2018, isso não havia sido revelado, tá? Que por que ele estava renunciando? Até então, ele tinha ficado quieto, tinha ficado na dele. E agora, o que que está acontecendo? Só pra vocês terem ideia, Mineração de Bitcoin no Irã e, por consequência, na sua capital, no Teheran, é algo, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, esse material, é algo que está proibido. Existem algumas licenças que estão correndo aí e tudo mais, mas o governo, inclusive, está até correndo atrás das pessoas, correndo atrás para tentar ver quem está minerando clandestinamente. Isso está acontecendo de maneira ferrenha. E o que o governo tem afirmado a respeito disso é que eles não querem que as pessoas do país minerem, porque isso está atrapalhando a rede de energia elétrica. Mas, agora eu te pergunto. Então, na sede da Bolsa de Valores, do Teheran, foi descoberto um conjunto de equipamentos para mineração de criptomoedas. Então, era um porão inteiro, gigantesco, cheio de máquinas de mineração e, de repente, ninguém sabe de quem era aquele equipamento. De repente, você não faz ideia quem é. E as autoridades do Irã, você pode ficar tranquilo, que elas já estão investigando. Então, veja só. Eles apreenderam o equipamento de um monte de gente, pegaram muito equipamento antes de entrar no país, barraram na alfândega, confiscaram. E para onde foi todo esse equipamento? De repente, descobrem que tem mineração de criptomoedas, mineração de Bitcoin no porão da Bolsa. Então, assim, isso é só o que foi exposto na mídia fora. Obviamente, aquilo que a gente não sabe que está rolando por aí. Então, eu pergunto a vocês. Se realmente algum país, alguma empresa, chegou também à conclusão que o futuro das criptomoedas é dominar o capitalismo, é estar permeado no capitalismo, volta, é estar permeado no capitalismo, então, por que não minerar criptomoedas? Talvez o governo chinês... Não é só um questionamento que eu estou levantando aqui para vocês. Eu já cansei de falar o exemplo da Visa. O que a Visa fez? Criou uma empresa de remessas internacionais, como se fosse mais ou menos um sistema da Ripple, XRP, enfim. E qual que era a ideia? Ela ia transferir valores, por exemplo, do Brasil para o Japão, ela converte para Bitcoin, e lá no Japão ela passa o Bitcoin para a moeda local. Essa era a proposta da Visa através de uma empresa secundária. Só que como isso daí não foi lançado como um serviço Visa, foi uma empresa que estava fora do radar de todo mundo. E a Visa só foi avisar que ela estava fazendo esse esquema bem depois. Volto a dizer, isso não é algo ilegal, ela não fez algo contra a lei, não fez algo ilícito, não é isso. A questão é, eles estavam comprando Bitcoin e foram revelar só quando já estavam comprando o cheio. Agora imagina, governos pelo mundo todo movimentando o mercado OTC. Você acha mesmo que as CBDCs vão colar? São as moedas estatais feitas para, entre aspas, competir com as criptomoedas. Você acha mesmo que as CBDCs realmente vão colar? Por que é que tem tanto país que tem a faca e o queijo na mão e você vai ver eles não estão fazendo nada? E o que eu te pergunto é, quem disse que eles não estão fazendo nada? Desde quando o Estado precisou da autorização de alguém para fazer alguma coisa? É, meus amigos, essas são perguntas que no fim das contas nós não temos uma resposta clara, mas o que eu te digo é, o que a gente enxerga das transações de Bitcoin, de cripto, é só uma parcela ínfima diante de tudo que está acontecendo no mundo. E eu digo a vocês, talvez o governo norte-americano não tenha muito interesse que o Bitcoin realmente vá para frente. Isso porque a moeda, o dólar, é o que praticamente domina o mundo. Mas todos aqueles que são dominados pelo dólar, será que eles estão felizes dessa maneira? Pergunta, por exemplo, para a Coreia do Norte se eles estão felizes com as sanções que foram aplicadas pelo governo norte-americano. E você acha que a Coreia do Norte tem a ilusão de que um dia a moeda dela vai ser o padrão mundial tal como o dólar é hoje? Claro que não. Os caras simplesmente enxergam que, olha, eu não tenho como ganhar do dólar, mas talvez o Bitcoin tenha, talvez o Ethereum tenha, talvez a da Cardano tenha como ganhar do dólar. Então, eu vou adquirir essas criptomoedas. Então, meus amigos, o que vocês acharam a respeito disso? Coloquem aí nos comentários. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho das notificações e deixe aquele like lá para ajudar a gente. Falou, até mais!